Música Retornando aqui com a Luciana Branco Vieira, esse assunto interessante aqui no Papo Reto, voltamos a falar de feminismo. Luciana, feminismo é uma palavra tão em voga ultimamente, todo mundo fala feminismo, feminismo, e hoje nós estamos aqui para desmistificar essa palavra tão em voga ultimamente. O que você me diz, o que é feminismo para você? Pois é, nós estávamos falando sobre as palavras e a gente percebe que a gente precisa se apropriar do conteúdo das palavras. O que é feminismo, sem um aprofundamento filosófico na palavra, mas de uma maneira bem singela, é um conceito social que prega esta igualdade dentro das suas desigualdades mas a igualdade de oportunidades, de obrigações e de direitos entre os homens e as mulheres. A gente percebe que muita gente faz uma confusão entendendo que feminismo é o contrário de machismo. E não é. Infelizmente, o machismo é este outro conteúdo que fala de uma subjulgação, quer dizer, de um poder de alguém sobre alguém. O machismo é esta violência que a gente vê nas ruas, né? O machismo é aquilo que estupra, o machismo é aquilo que mata, o machismo é aquele que subjulga. E o feminismo não é isto. Aquele que diz aqui quem mata sou eu, né? Que querem tomar o espaço masculino, que querem se apropriar do que não é delas e subjulgar os homens para que elas cresçam. E não é nada disso. O que o feminismo busca é igualdade de tratamento, o que a gente fala, paridade, isso é constitucional. Eu dizia antes, começou a me incomodar quando eu comecei a realmente pensar o porquê que as pessoas reagem dessa forma. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de observar as pessoas. Eu acho que nós somos seres sociais e políticos, vivemos em comunidade e a gente tem que perceber o que está à nossa volta. Então, esse movimento que a gente vê hoje, de todo mundo indo para a rua, é lindo, maravilhoso. Nossa, temos a expectativa. Mas com consciência também, né? Isso, de um agradecimento, de uma melhoria, de um aprimoramento, enquanto seres humanos, enquanto população, enquanto país, né? E, voltando, eu comecei a perceber que existe uma ojeriza de muita gente, inclusive de muitas mulheres. De ir para as ruas, de falar sobre o feminismo. No que diz respeito ao feminismo. Isso. Quando você fala, eu sou feminista, algumas pessoas já torcem o nariz, olham de lado. Ou, algumas vezes, a gente vai para algum lugar e eu já ouvi. Ai, lá vem a Luciana de novo com esse papo de feminismo. Não dá a impressão que feminista é badeneira, luta contra os homens é baderna? A impressão que dá é isso. É, nós temos aí um histórico, né? Um histórico do universo, não é privilégio nosso, mas nós tivemos a história do Dia Internacional da Mulher, que é uma catástrofe. Nossa, é muito triste. Que é uma coisa triste. É muito triste. Nós tivemos aí a Inquisição queimando mulheres vivas porque saíam para as ruas, porque tinham, às vezes, o domínio da saúde. Quando não era permitido que uma mulher estudasse, alguém que tinha o domínio de ervas ou coisas que a gente pode votar. Exatamente. Então, veja só. O que me chama a atenção, enquanto jurista, nós temos uma Constituição de 1988. A nossa Constituição Federal é chamada Constituição Cidadã, porque ela trouxe grandes novidades nessa questão da cidadania, do povo. Do povo para o povo, que é o sentido da democracia. Muito bem. E essa Constituição diz lá, num dos seus artigos mais importantes, todos são iguais perante a lei, independentemente de sexo, de cargos, de cor. Bom, se todos são iguais perante a lei, independente de sexo, a nossa Constituição Federal é feminista. Bom, mas e aí? Se a Constituição é feminista, onde é que está a igualdade? De tratamentos, de oportunidades, de empoderamento, certo? Porque falávamos no nosso bloco passado, nós somos 54% de eleitores, certo? As mulheres votam um pouquinho mais do que os homens, né? Quer dizer, proporcionalmente, nós teríamos o poder de elegermos quem nós quiséssemos. Sim. Mas nós temos 10% de representatividade. No Congresso Nacional, quer dizer, na Câmara dos Vereadores, entre... Aqui no nosso município, nós diminuímos. A legislatura passada, nós tínhamos 5 mulheres vereadoras representantes do povo. Inclusive, após essa última... Hoje nós temos duas. Sim. E a gente fica impressionada, porque eu falando com uma pessoa que foi candidata, ela me disse assim, Cleusa, eu estou impressionada, mulher não vota em mulher. Pois é. Isso é real? Isso... Porque, numericamente, é real, certo? Porque se nós somos 54% dos eleitores e nós temos 10% de representatividade, mulher não vota em mulher. Bom, mas nós precisamos mudar isso, porque enquanto nós não tivermos representantes mulheres, nós não teremos leis. Porque quem faz as leis? Quem faz as leis? São os vereadores no município e são os deputados e senadores a nível de Estado e de nação. Sim. Se nós não temos representantes mulheres, nós não teremos leis que nos dêem guarida, que nos protejam. Por isso nós temos lá uma PEC 134. PEC é um projeto de alteração, de mudança na Constituição. Certo? Então nós temos uma PEC 134 que está parada lá em Brasília há muito tempo. Assim como nós tivemos na UAB, certo? Hoje nós temos uma coisa que chama atenção, por isso que eu venho, cada vez que me convidaram para falar, eu venho falar. Por quê? Nós precisamos entender o que está acontecendo com a gente, para daí a gente ter condição de dizer, eu gosto disso ou não gosto daquilo. Eu quero isso ou não quero aquilo. Levar a informação para você entender e saber o que você vai escolher. Exatamente. Eu vou fazer uma comparação boba. Alguém fala, eu não gosto de tomate. Você já comeu tomate? Não, mas eu não gosto. Minha querida, você precisa comer tomate para você saber se você gosta ou não gosta de tomate. Tem boa política, você tem que entender. Você tem que entender. Então, vamos voltar à questão dessa representatividade. A nossa gloriosa UAB, eu sou advogada e com muito orgulho, eu sempre participo da ordem, independentemente de quem está lá. Se alguém disser assim, você pode vir ajudar aqui no Tribunal de Ética? Eu posso, eu vou lá ajudar. Não importa quem é presidente, não importa se é do meu grupo político ou não, eu estou lá. Porque a ordem é minha, certo? É do povo. É do povo. Enquanto advogada, eu vou morrer advogada, então, para sempre, eu ajudei a construir, eu botei o tijolinho, eu plantei a árvore, eu tenho uma cadeira com o meu nome lá dentro da ordem. Então, nós temos que ocupar o espaço da ordem. Mas vamos falar de UAB, que é a minha casa. Nós temos 40 anos de estado do Mato Grosso do Sul, nós tivemos uma presidente mulher dentro da ordem. E nós somos 50% dos advogados. 50% são advogados, 50% são advogadas. E o que você atribui a isso? Que elas não entenderem, não fizerem. A falta de consciência das meninas. Certo? Essa é uma condição. A segunda condição, a mulher é sobrecarregada. Eu não estou fazendo discurso. Nós hoje, nessa geração, nós somos aquelas que fazemos jornadas triplas, quádruplas. Não é jornada dupla, certo? A gente continua no privado, atendendo marido, filho, roupa, casa, comida, tudo. E nós estamos lá, no nosso espaço público, trabalhando feito umas camelas, correndo feito umas loucas para cima e para baixo. O meu escritório está cheio de mulheres cansadas. Como eu já tive lá esse dia. As mulheres estão cansadas, porque elas carregam todos os pianos nas costas. E eu não estou fazendo discurso. Claro que tem algumas que optaram, escolheram por não ir para o espaço público. Elas escolheram não serem trabalhadoras. Questão de opção. Elas escolheram fazer uma faculdade e casar, ter filhos, cuidar dos filhos. E eu quero dizer para essas minhas amigas que é o feminismo que te dá isso. Essa opção. Feminismo é isso. Eu posso escolher. Não é a louca que arrasgou o sutiã e queimou em praça pública, como dizem muitas vezes. Como no Rio de Janeiro teve aquelas mulheres nuas. Sim, dentro deste grupo existem pessoas realmente agressivas. Claro, só que estas são minoria. A maioria das feministas são pessoas como eu, como você, que querem que a nossa Constituição Federal seja respeitada. Nós queremos que os homens e mulheres sejam iguais perante a lei. Nós queremos ter a oportunidade de termos representantes. Nós queremos representantes aqui no nosso Legislativo Municipal. De cinco nós fomos para duas. Que coisa incrível, né? E isso que acontece aqui, infelizmente, está acontecendo no mundo. Porque nós estamos num embate que não nos qualifica, não nos favorece, enquanto sociedade. Nós estamos num embate bobo de machismo e feminismo como se fossem coisas antagônicas. Como se fossem antônimos. Como se um tivesse que brigar pelo espaço do outro. E não é preciso. E não é isso. Não é isso. Não é isso. Agora, tivemos em Nova Iorque, em março, todos os anos tem uma reunião em março, em Nova Iorque, da ONU. E nesta reunião da ONU... E vai mulheres do mundo inteiro, né? Isso. Secretária adjunta da ONU e secretária executiva da ONU Mulheres. Eu não consigo pronunciar o nome dela, não me lembro corretamente, então não vou falar, só vou dizer o cargo que ela ocupa. Ela disse, entre tantas outras coisas no discurso dela, que é um momento extremamente importante da gente realmente concentrar esforços para falar disso, para entender isso, para lutar a favor disso, dessa representatividade, dessa coisa expressiva. Por quê? Nós estamos em alguns pontos retrocedendo, como acabei de falar do nosso Legislativo Municipal, e em outros pontos nós estamos absolutamente estagnados. 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 As estatísticas, os estudos destes organismos internacionais, como a ONU, a OIT e outras, a FAO e outras tantas, dizem que nós vamos levar 217 anos para esta equidade que a gente quer. O que é equidade, afinal de contas? É um tratamento parecido. É equivalência, é igualdade. Quer dizer, nós temos que fazer valer a Constituição Federal. Sim, mas o que nos conforta são os jovens de hoje, eu percebo pelos amigos da minha filha, que já não são machistas, que já ajudam em casa, ficam em casa, ajudam a cuidar de bebê, já tem o outro pensamento. Isso porque a gente já vem lutando faz tempo, não é, Luciana? Sim, claro. Então isso nos conforta porque a gente sabe que já está tendo uma mudança. Que nem aqui e agora, nós estamos falando sobre feminismo, desmistificação dessas palavras, e estamos já falando para as nossas telespectadoras do Estado, e sempre nos falamos mais porque nós participamos de várias instituições. Sim. E eu quero também te colocar aqui à disposição para outras vezes estar falando sobre isso. Quero agradecer a tua presença aqui, foi muito importante, obrigada pela tua gentileza, pela tua disposição de estar aqui com a gente na TV O Estado. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço, Cleozal, agradeço essa oportunidade também de compartilhar, porque temos pregado muito ultimamente. A gente tem que ser de verdade. O que é ser de verdade? Se nós estamos representando alguma instituição, nós temos sim que deixar o nosso estabelecimento privado, o nosso local de trabalho, para vir nos espaços públicos, representar aquelas mulheres que me escolheram para estar aqui representando. É o que nós estamos fazendo agora. É o que nós estamos fazendo. É o que você está fazendo agora. Nós, enquanto mulheres, precisamos quebrar alguns paradigmas e dizer que nós somos irmãs, nós temos que nos tratar como irmãs. Durante séculos e séculos, pregaram para as mulheres que as mulheres são falsas, que as mulheres não são amigas, que mulher não vota em mulher, que mulher não sei o que tem, como se nós fôssemos inimigas. Disseram durante anos que a mulher começa dentro de casa disputando o amor do pai com a mãe. Eu não acredito nisso. Então, minha amiga, nós precisamos nos apropriar de uma palavra para encerrar nosso assunto, chamada sororidade. E eu fui de novo saber o que significa essa palavra. Soror é o feminino de frater. O frater da igreja, o freio, e a soror da igreja, porque são palavras de origem latina. Então, fraternidade é uma irmandade masculina. Sim. E nós... Sororidade é a irmandade feminina. Então, querida, eu quero agradecer você. Agradecer a oportunidade de estar aqui neste espaço público para falarmos de questões públicas. E eu quero convidar todas as nossas telespectadoras que reflitam sobre esse nosso papo reto, que pensem a respeito do assunto e que vamos aproveitar o nosso momento político para termos representantes de verdade. Vamos ser a mudança que a gente quer. Vamos olhar porque a gente tem hoje na nossa mão, através dos nossos telefoninhos e os nossos notebooks. Enfim, através da mídia, a gente tem a ficha de cada candidato. Sim. Use este instrumento de informação. Veja quem é o candidato, quem é que vai te representar lá no Congresso Nacional, aqui na Assembleia Legislativa, em todos os espaços de poder. Eu quero agradecer a Luciana, muito obrigada por estar aqui. Agradecer aos internautas e dizer que o programa Papo Reto fica por aqui. Você pode nos acompanhar aqui no seu portal, www.e10.com.br e também na nossa página no Facebook, Jornal Estado MS. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto